Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Bom dia, primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para outros amigos vascaínos, comente aqui no vídeo aqui para mim também, tá beleza? E seja membro do canal. Galera, a notícia não é nada boa, não é nada boa para o Vasco da Gama e para essa gestão que está aí infelizmente no clube, só passando o mico e fazendo o Vasco cada vez mais entrar em desespero. E o que aconteceu, galera? Vou explicar para vocês. Justiça cancela ato trabalhista do Vasco. O que seria esse ato trabalhista? E vou explicar aqui para vocês. O Vasco teve seu ato trabalhista revogado pela Justiça na tarde desta sexta-feira. Isto acontece por conta do não pagamento em dia de salários, fundo de garantia por tempo de serviço FGTS, verbas recisórias, condições para manutenção do ato que estava centralizado no plano especial de pagamento trabalhista, via ato 2020, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e o Esporte News Mundo teve acesso aos detalhes do caso. A decisão foi assinada pelo desembargador-corregedor José Fernando Gonçalves, da Fonte e cabe recurso. Com o ato trabalhista cancelado, cerca de 100 milhões em dívidas trabalhistas do Vasco estão diluídas sem risco. De centenas de penhoras individuais voltam a ter possibilidade de execuções individuais de maneira imediata. Então isso tudo aí vai acarretar o Vasco, qualquer situação de dívida com jogador que passou no passado, penhoras, dívidas de jogadores, de funcionários, vão vir de imediato ao Vasco. E o Vasco vai ter que arcar e pagar. É uma situação desesperadora, são quase 100 milhões em dívidas trabalhistas, que o Vasco, qualquer ato que vier, o Vasco vai ter que pagar. Porque esse ato trabalhista era uma segurança do Vasco, que tinha bloqueado isso aí, para não poder pagar por enquanto. E agora, esse bloqueio que estava ajudando o Vasco a não pagar, agora ele vai ter que pagar. E isso eu vinha cantando lá, desde lá na frente, que esse ato aí ia ser cancelado, uma hora ou outra, uma hora ou outra, e aconteceu. E agora a situação do clube é desesperadora. Como pagar se vêm essas ações? Se acabou, foi cancelado o ato trabalhista para o Vasco. Por isso, pedimos que a justiça haja muito rápido. O Vasco harmoniza. O Vasco pede socorro. O Vasco não tem outra solução se não for o projeto Somamos ser implementado no clube de regatas Vasco da Gama. Não há outra solução. Não há. O Vasco precisa dessa ajuda. O Vasco precisa que a justiça haja rápido. O clube vive o pior momento da história na sua parte financeira. Todos nós sabíamos que a justiça ia cancelar uma hora ou outra. E cancelou. Foi hoje. Foi nesse exato momento. E qualquer situação, qualquer ato trabalhista que vier, o Vasco vai ter que pagar. Olha a situação que passa o clube nesse exato momento. Temos que lutar. Então, o meu canal é para alertar. E a gente alertava isso desde lá no final do ano que essa situação ia vir. E está vindo agora aí. A bomba acabou de explodir. Estamos aqui pedindo socorro e que a justiça age de uma vez por todas para tentar trazer o Levin à presidência. Porque ele tem um projeto e a grana. O projeto Somamos para ajudar o clube de imediato. E a gente precisa disso. É a única solução do Vasco da Gama hoje. O projeto Somamos ser implementado dentro de São Januário. Não há outra solução, galera. O momento é difícil, é crítico. E temos que rezar para a justiça ser feita. Galera, bom dia a todos. Saudações, Cruz Maltinas. Estamos juntos aí. Um grande abraço a todos. E um bom sábado a todos vocês. Valeu. Grande abraço. Valeu, galera. Obrigado.